Por toda a terra que passo Me espanta tudo que vejo A morte tece seu fio De vida feita ao avesso O olhar que prende anda solto O olhar que solta anda preso Mas quando eu chego eu me enredo Nas tranças do teu Desejo O mundo todo marcado Aferra o fogo e desprezo A vida é o fio do tempo A morte é o fim do novelo O olhar que assusta anda morto O olhar que avisa anda aceso Mas quando eu chego eu me perco Nas tranças do teu segredo É minas, é minas É hora de partir Eu vou Eu vou Vou-me embora Eu vou-me embora Eu vou-me embora Eu vou-me embora É minas, é minas É hora de partir Eu vou É minas, é minas, é minas É hora de partir Eu vou Eu vou-me embora 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 Eu vou-me embora